A PODTALK e a Desire Room vão promover no próximo dia 24 de Agosto um stock-off. Vão estar disponíveis roupas de adulto e de criança com descontos até 60%. Venha-nos visitar na Estrada de São Bernardo, número 46, em Aveiro. Partilhe da nossa festa. A PODTALK vai estar presente na Desire Room, no dia 24 de Agosto, para um grande evento, onde vai também promover um stock-off, da coleção de verão. O Ribeirinhas TV vai estar presente a cobrir esta iniciativa conjunta das duas empresas. Sofia, estamos aqui na PODTALK. PODTALK está em campanha de verão já há algum tempo, já há algumas semanas, e vai continuar. Temos aqui peças lindíssimas, aqui para este mês de Agosto. O tempo está aí, está ótimo, está bom para ir para a praia, mas temos que ir para a praia com bem vestidos. Sim, é verdade. E dizem que se aproxima um fim de semana excelente, de boas temperaturas, para as pessoas aproveitarem a mostrar o braço e a pernoca ao Léo, principalmente as crianças. Muito bem. E estamos aqui, estamos na época de saldos neste momento. Estamos em época de saldos, estamos a preparar tudo para uma nova entrada de coleção fabulosa, com novas marcas. Posso adiantar que vamos ter uma marca fabulosa a nível de malhas nacional, que é muito boa, e estamos à espera das novidades. Muito bem. E novidade, novidade é no dia 24, em Aveiro, numa loja parceira vossa, Desire Room. Vamos ter lá uma grande festa, vocês vão estar lá também com o stock-off. Como é que é? Quanto também são as novidades todas? Em conjunto com a Desire Room de Aveiro, vamos fazer um stock-off para finalizar a coleção de verão e as pessoas conseguirem também em Aveiro ter um bocadinho daquilo que se passa na loja em Avanca. E vice-versa, depois a Desire Room virá à Potalco também a seguir. Bom, Sofia, basta apenas informar agora qual é a morada da Desire Room. A Desire Room encontra-se na Estrada São Bernardo, número 46, logo a seguir afora. É muito fácil de encontrar. É uma loja com várias marcas para adulto e assim poderemos fazer numa só sessão adulto e criança. A Potalco e a Desire Room vão promover no próximo dia 24 de agosto um stock-off. Vão estar disponíveis roupas de adulto e de criança com descontos até 60%. Venha-nos visitar na Estrada de São Bernardo, número 46, em Aveiro. Partilhe da nossa festa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.